Oi galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Como vimos no vídeo passado, falamos de função composta e no vídeo de hoje vamos estudar uma propriedade das funções que é muito importante. Vamos falar de paridade das funções. Então, vamos começar por definir. Como sempre, as nossas definições estão cheias de letras, palavras. Vamos ao que é importante. Função par. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da função, ocorre f de x igual a g de menos x. Nestas condições dizemos que a função f é par. Isto é, os números x e menos x têm a mesma imagem. Ok. Vejamos o que é que o conjunto destas palavras realmente significa. Nós, quando estivermos diante de uma função par, quer dizer, se nós tivermos uma função f de x e todas as vezes que nós substituirmos nesta função, todas as vezes que substituirmos nesta função, digamos que temos a função f de x igual a y, uma função qualquer, e todas as vezes que o meu x for igual a menos x. Todas as vezes que o x for igual a menos x. E o resultado da substituição de x por menos x foi exatamente igual ao que eu teria substituindo x no meu f de x. Quer dizer, que o resultado de f de menos x foi também igual a y. Então, neste caso, a função é par. Mas até aqui parece que estamos dando voltas. Parece algo cíclico. Palavras, pré-números, pré-letras. Mas mesmo assim, vejamos. Vamos dar um exemplo real. Suponhamos que f de x é igual a x². Então, nós dizemos que esta função é par. Por que ela é par? Vejamos bem. Vamos escolher dois números opostos para substituirmos como valores de x. Vamos achar f de 1 e também vamos achar f de menos 1. Então, vejamos. f de 1 ser igual a 1 quadrado, que é igual a 1. E f de menos 1 ser igual a menos 1 ao quadrado, que por sua vez também é igual a 1. E o mesmo podemos fazer com todos os números reais, desde que sejam opostos no sinal, que tem o mesmo valor absoluto. Essa função vai nos dar... Esses dois números terão o mesmo valor de y. É por isso que dissemos aqui, o número x e o número menos x têm a mesma imagem. Quer dizer, ao substituí-los, eles nos darão o mesmo valor de y. Pouco importa qual número for. Vamos escolher um número maior que 1. Vejamos. Se f for igual a 5, o que é que teremos? 5 ao quadrado, isto é 25. E se f for igual a menos 5, o que é que teremos? Menos 5 ao quadrado, isto também é igual a 25. Então, esta função é par. Sempre que tivermos um número x e menos x, teremos o mesmo número y. Então, se existem funções pares, é porque existem também funções ímpares. Então, vejamos. O que é que é uma função ímpara? A função ímpara. A definição é quase a mesma coisa. Para qualquer que seja x, pertencente ao domínio da função, como já vimos ali. Só que a diferença está aqui. Para qualquer... Ocorre. Sempre que ocorrer que f de x for igual a menos g de menos x, nestas condições, a função é ímpara. Como podemos ver, nestas condições, a função é ímpara. Isto quer dizer que o número x e o número menos x têm imagens opostas. Vamos passar por exemplo. Vamos analisar a função f de x igual a 4x. f de x é igual a 4x. Vamos escolher dois números opostos. x e menos x. Então, vejamos. Vamos ver. f de menos 2. Começamos com negativo. Será igual a quê? a 4 vezes menos 2. Isto é 4 vezes menos 2. Isto é igual a menos 8. Agora, vamos ver. f de 2. Isto é 4 vezes 2. Isto é igual a 8. Como nós dissemos, o número x, 2, e o número menos x, menos 2, têm imagens opostas. mais 8 e menos 8. São números opostos. Então, para nós verificarmos se uma função impara ou ímpar, temos que escolher dois números opostos para ser um valor de x e menos x. E depois vermos se elas tiverem a mesma imagem, a função é impara. Se tiverem imagens opostas, a função é ímpar. só para a consolidação, vamos deixar alguns exercícios para os nossos colégios. Linha A determine se essa função é impara ou ímpar. Y igual a x ao cubo mais 1. Linha B Y igual a x ao cubo mais x sobre 2. Linha C Y igual a x mais 2. quadrado e linha D e o som igual a raiz quadrada de 3. Nos vemos, então, no próximo vídeo, onde vamos falar de representação paramétrica de algumas funções. Até já!